Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, no começo desse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para o torcedor palmeirense. Em apenas cinco anos de carreira, sendo um ano e três meses no Palmeiras, Abel vai disputar seu segundo mundial consecutivo com a camisa do Palmeiras. E na maioria das vezes, a pergunta que o palmeirense se pergunta, por que ele ainda recebe tantas críticas e é perseguido pela mídia aí, a mídia gambá, a mídia mulambo, que não gosta do nosso Palmeiras? Por que, meus amigos palmeirense? Porque a gente sabe que se o Abel Ferreira fosse treinador da mulambada e dos gambá, ele não seria perseguido, meus amigos palmeirense. Então, é por isso que nós, torcedores do Palmeiras, devemos exaltar a importância do nosso treinador, Abel Ferreira, que ele é o cara nesse time do Palmeiras. Deixe a sua opinião sobre isso, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, sobre o vídeo que rolou aí nessa semana aí, de todos os funcionários do Palmeiras, que alguns torcedores criticaram, falaram que ficaram com vergonha, o Rafael Veiga falou sobre esse vídeo aí, meus amigos palmeirense. Rafael Veiga, sobre a importância do vídeo dos funcionários. Ele falou o seguinte, Eu vendo fiquei muito feliz. A tia da cozinha, a tia que limpa o quarto, para os outros não. É tão importante como os que jogam. Mas sem elas, a gente não iria comer bem e nem iria dormir bem. Foi para mostrar que todos somos um. E eu concordo plenamente aí com as palavras do Rafael Veiga, que eu, quando eu vi esse vídeo, eu entendi dessa forma, mostrar a importância de todos os funcionários que trabalham no Palmeiras. Em nenhum momento eu fiquei com vergonha. Eu fiquei muito feliz de saber que o nosso Palmeiras trata muito bem todos os funcionários do clube. Torcedor palmeirense, fiquei muito orgulhoso do que eu vi. E eu espero que continue assim sempre. Vamos lá, torcedor palmeirense. Tem novidade no Palmeiras. Palmeiras atualiza a lista de inscritos do Mundial de Clubes. Dois jogadores entram. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira, a um e meia da tarde, em Abu Dhabi. Vai enfrentar o vencedor de Monterrey ou Awale. Abel Ferreira trabalha com os jogadores e pretende chegar no ápice da forma física ainda no final de semana. Nesta sexta, o Palmeiras confirmou três mudanças na lista de inscritos. O volante Jailson e o zagueiro Murilo vão jogar e constam na lista, meus amigos palmeirense. O goleiro Vinícius Silvestre aí com Covid está isolado no quarto do hotel e ainda consta como escrito Matheus Arqueiro, campeão da Copinha foi chamado às pressas para compor o elenco aí e o banco de reserva torcedor palmeirense. Gabriel Verão e Joaquim Piqueires que testaram positivo viajaram para Abu Dhabi e passarão por novos testes no país para saber se vão poder jogar ou não torcedor palmeirense. Então, vamos torcer muito aí que dê tudo certo e que principalmente aí o Abel aí possa colocar na cabeça dos jogadores aí que eles podem ganhar esse Mundial de Clubes torcedor palmeirense. Agora vamos falar de Tati Castelano no Palmeiras, meus amigos palmeirense aonde estão querendo aí falar que é mentira que é fake que só porque o Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes que o Palmeiras não está negociando com o Tati Castelano galera palmeirense é o seguinte quem vai jogar o Mundial de Clubes são os jogadores do Palmeiras com toda a comissão técnica do Palmeiras os dirigentes do Palmeiras que trabalham no mercado da bola eles não param meus amigos palmeirense eles continuam trabalhando em busca de um nove que o Palmeiras tanto precisa o Abel Ferreira quer que eles continuem trabalhando em busca de um nove porque o quanto mais rápido esse centroavante chegar no Palmeiras melhor para o Abel Ferreira poder trabalhar e ter mais tempo para o jogador chegar no Palmeiras e sim entrosar com o nosso elenco então eu fico vendo aí cada pessoa falando um monte de besteira pelo amor de Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra e outra se o Palmeiras fechar com o Tati Castelano o jogador não chegará agora meus amigos palmeirense aí as pessoas falam vocês acham que se ele chegar agora não vai rachar o elenco pelo amor de Deus meus amigos todos os jogadores do Palmeiras sabem que o Palmeiras está em busca de um nove sabem que vai chegar um nove no Palmeiras então não tem nada disso de rachar o elenco meus amigos palmeirense pare de acreditar nas baboseiras que estão falando por aí meus amigos palmeirense Palmeiras está negociando sim com o Tati Castelano e dessa vez é para valer e tudo pode terminar com um final feliz para o nosso Palmeiras com o Tati Castelano sendo o novo centroavante do Verdão é isso que a gente espera e deseja para a diretoria do Palmeiras contratar o Tati Castelano que na minha opinião vai ajudar muito esse ataque do Palmeiras e no comando do Abel Ferreira ele vai jogar muito meus amigos palmeirense então esqueça esse papo o elenco está focado o Abel Ferreira está focado está todo mundo focado no Mundial de Clubes em ganhar o Mundial mas não tem nada a ver uma coisa com a outra que o Palmeiras encerrou as negociações por conta do Mundial não tem nada a ver meus amigos palmeirense para deixar claro aí para vocês então Palmeiras vê uma grande oportunidade agora no momento de fechar com o Tati Castelano e é isso que o Palmeiras está fazendo meus amigos palmeirense então só resta nós torcedores torcer que dê tudo certo e que dessa vez o Palmeiras feche com o centro avante que o elenco tanto precisa meus amigos palmeirense então comenta aí deixa a sua opinião um grande abraço para vocês tamo junto é nóis fica com Deus e avante palestra e aí e aí e aí